Rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se liga. Você tá doido? Acompanha aí. Estamos falando de que carro? Um Passat Variant 2.0 TFSI. Primeira geração dos motor turbo 2.0. Atualmente ela tá na configuração de mola. O bagulho tá baixo. Você tá doido. A traseira dá a impressão de que tá mais baixo com a frente ainda. Tá, porque a dianteira tá com, se não me engano, é red coil o nome da mola. Pode crer. Rapaziada, gravei um... Nossa, cheio das BM aqui. Você tá doido. Já gravei um Passat desse, só que é sedã. Não é wagon. Não é o peruão. Motorização é o mesmo carro? Acredito que sim. Alguns saíram com o modelo aspirado. Aquele é turbo. Aquele é turbo. Rapaziada, eu gravei um do meu primo, do Vinão. Ele tava com um Passat sedã preto, na época. A gente saiu, deu uma volta com ele na rodovia, tudo tal. Quase morremos no vídeo. Assista aí o vídeo. Você que chegou aqui por um acaso, através desse vídeo e gosta de Passat, então tem vídeo do Passat sedã também. E agora vamos gravar esse peruão. Gosto que você ia falar da roda. É original dela? A roda é original dela. Só foi dado um talentinho, que ela tava bem pegada. 17? 17 mesmo. 2, 2, 5, 45, 17. Pinozão. As molas, você já falou? As molas, eu já falei. Traseira aí, adianteira Zé de Polio. E de pneu eu tô usando os Michelin, os Premise 4. E na minha opinião, gruda pra cacete. É Michelin, rapaziada. O bagulho é... É caro. É caro, mas vale a pena. É caro, mas é... Rende. Escapa... Ah, não acredito. Luziã, me patrocina, Luziã. De 10 carros que eu vou gravar, 8 tem escape do Luziã. Já vou virar gravador do propaganda do Luziã. Escapamento. Escapamento. Sem o abafador final. Intermediário original. E Johnny Pipe lá na frente, né? Então... Pera aí. Saiu da turbina. Johnny Pipe. Passou. Intermediário original. Passou. Sem final. Só aqui. Só o cotoquinho. Só tem o do meio, então, vamos dizer assim. Só tem o do meio. Só que o do meio segura muito. Abafa bastante. Já deixou direto alguma vez? Já. Deixei cotoco lá embaixo. Fica massa, né? Fica massa, mas os guardas também adoram. É. Nós que façamos, rapaziada. Os caras estão na lei e não tem o que fazer. Tem o que fazer, mas está errado, né? Está errado e é isso aí mesmo. Mas que dá para escutar a turbina gritada dentro do carro, dá, né? O bagulho é animal. Você está doido. De externa, esquecemos de alguma coisa? De externa, não. Altura, roda, roda, mola, pneu, escapamento. O princípio é isso. Só? Esqueci não de nada? Só não entra. Vamos para o motor? Vamos lá. Quer abrir lá para a nav? Faltou o nome do carro aqui, né? RS Manco, é, rapaziada. O Sandero do Cauã. Tem a playlist dele no canal, então assista. Eu acho que se é de nível, tinha que ser colado na parte traseira, pessoal. Vem na bumbum. Motor. Motor. TFS. Litragem dele. 2.5? Não, 2.0. 2.0. Não sei se você botar ali por trás, mas você consegue ver o Don Pike. Vamos ver. Sem eu me queimar. Ah, pode crer ali, rapaziada. A turbininha dele, que eu acho bem pequena. Pretendo aumentá-la. Mas é original. Tudo original. De motor, o que esse carro tem? Mexeu alguma coisa? Cara, eu mexi na Westgate, da turbina. Foi mexido na... Na DV. Na válvula DV da turbina. Eu estanquei ela. Ela não alivia a pressão, ela vai tudo pra dentro. Então ela não dá o... Não, ele não dá o... A descarga. Ela dá a descarga pela Westgate. Tipo assim, quando sobe mais de 2,5 kg de pressão. Mas não joga a ar fora? Joga. Joga a ar fora? Na Westgate, pra não explodir. Ah, tá. Se ela for tudo pra dentro, não vai ser a puf. Ou seja, você mexeu na pressão original de turbo? Ele tá subindo mais pressão do que ele viu. Ah, tá. Ela tá andando um pouquinho, tipo assim, uns 30% mais do que ele viu. Ah, tá. Então já não tá 100% original. Você já meteu a mão aí. Não, tem que meter, né, cara? Se não meter a mãozinha, não adianta. Só? A princípio é só. Eu ia subir mapa essa semana. Sim. Porém, meu mecânico descobriu que o meu módulo tá com divergência e não tá fazendo leitura. Tem que trocar o módulo de injeção. Meu Deus. É, vamos ver o que vamos fazer. Se vamos botar uma flutec, vamos ver se vamos achar um módulo original com chave, com tudo. Vamos ver. Aí você tá tocando... Assim do jeito que tá. Tem dia que o carro tá forte, tem dia que o carro tá fraco. Quando o módulo faz a leitura, ele tá forte. Quando ele não lê, ele fica manto. E assim vai. Mas tá andando. Tá, tá. Tá andando. Tá tesãozinho. De motor é isso? De motor é isso. Vamos pra dentro? Vamos. Vamos mostrar de interno. Depois, quando a gente estiver indo embora, a gente vai conversar bastante aqui dentro, mas vamos mostrar aqui. Por dentro, agora. Que isso, bicho? É. O cara tá com uma barra de inox no carro. É, a ideia era fazer o intake dele hoje, né? Ah, pode crer. Quando o cara tá fechado lá, fazer a insolta, tudo. Aí não deu boa. Interna. Mexeu alguma coisa? Nada. A única coisa que eu fiz foi o fogo do teto dela, que ela tava caindo. Tava um rasgo no meio aqui. Normal. Tenda árabe, injeta e passata é... É normal. É crônico. É crônico. Mas dos crônico dela, pia... Eu peguei a única coisa que eu peguei foi o teto. Só o teto? Só o teto. O resto tá tudo no original, cara. Não precisei mexer em nada. Jota, é um puto de um carro. Cê tá doido. Faltou aquele tetão panodrâmico aqui, hein? No. Mas tá na procura. Tem desse modelo com teto? Tem, mas aquele pequenininho. Ah, não tem o... Tô procurando aquele grandão da B7 já. Tô ligado. Mete um ragtop de Fusca. Estamos na interna. Cê tá doido, rapaziada? Eu sou apaixonado em carro grande, velho. Não é o que eu faço. Bom, cê já viram, né? Pra quem não sabe, eu tenho o Ômega, a Caravan e tem o Chevette, né? O Chevette não é grande, mas não é o que eu faço. O que você tem a dizer sobre o Passat? Cara, quando é assim, depende. Primeiro, assunto chato, todo mundo vai perguntar. Consumo. Consumo? Nesse exato momento, 2.9. Andando, dando no meio. Kamikaze aqui de fala. Você anda de boa? Cara, você anda de boa dentro da cidade faz uns 6,5, 7. Tranquilo. Rapaziada, estamos falando de um carro grande, pesado. 2.500 toneladas. E automático. E automático. Aí vai do teu pé, né, cara? Assim, no meu pé, uso misto, faz uns 8,5. Só gasolina? Só gasolina. Só gasolina. O carro é maravilhoso. Não tem o que falar. Não. Cê tá doido. Que ano que é que eu nem perguntei? É 2007, 2008. 2007, 2008. É uma nave, rapaziada. Cê tá doido. É um Jetta maior. É um Jetta bombado. É um Jetta bombástico. E turbo. E turbo. O Jetta não é turbo. Não que o Jetta seja banco. Ah, o 2.5 passa mal. Não é por nada, não. Mas o 2.5 passa mal. Rapaziada, é pressão positiva entrando pra dentro, meu amigo. Isso é um tutu-tutu-tutu na mente. Não há o que faça. É um carro pesado? É um carro pesado, mas é turbo. A hora que acelera, parece que pesa meia tonelada. Exatamente. Não adianta. Vou botar um suco de dinossauro ali. É, que agora eu sei por que faz 2,5. Tá lá no porão, né? Agradecimento final. Quer agradecer alguém que participou desse carro? Cara, agradeceu o Vandergarage, velho. Ele que resolveu os crônicos do meu carro. Quando eu peguei ele, ele tinha um certo, muito grande problema de bomba de combustível, de alta, de problema de ignição. Se as paradas, o carro não firmava lenta. Ele resolveu esses belos pra mim. Acabou que deixou o carro redondo. Deixou redondinho, cara. Forte pra caralho. Ih, logo mais, stage 2 nele. É. É pra ser feliz. O carro é pra ser ousado. Você usa o carro todo dia? Não. Eu uso só na biquinta, sexta. Você tem outro carro pra andar? Só ele e um quadradinho. Ó, o quadradinho é xodó, que lá não dá chegata da Audi dos anos. Se tiver oportunidade, depois nós gravamos. Vamos gravar também, obviamente. É, rapaziada. Opinião minha. É maravilhoso. Você tá doido. E eu ainda quero ter uma Audi A4 Avanti. 2010. 12. 8. Não importa o ano. Eu quero uma Audi A4 Avanti. Piruão. Piru é vida, velho. A galera fala que é feio, que tal. Mas depois que começa a gostar, velho. Não tem como não gostar. É, carro de tiozã. Carro de família. Vé, assim. Vé. Vé, né? É, de família. Deixa eles pensando assim. Eu sou apaixonado nesses carros grandes aqui. Gosto de carro pequeno, tudo. Beleza. Mas é... É charme. E eu sou apaixonado em carro comprido. A chave é presença. O start-stop, né? Não é presença. É aquela uma que você tem que colocar ela inteira pra dentro. Que massa. O outro também era assim. O câmbio não é o do duplo embreagem. Não, é o Tiptronic. É o Tiptronic. O 0,9G. O, vamos dizer assim, lento. É. O problema dele é que existe o duplo embreagem. Se não existisse o duplo embreagem. Mas é muito rápido a troca de marcha do negócio. Ele troca uma marcha e já tá da outra já praticamente. Vou botar um suco de dinossauro ali. Dá uma pisade de ver que seria ele. Vamos ver. Ele trocando. O baguio é diferenciado. Não é o que eu faço. Pra mim não tem coisa melhor. Ah, lembrando que tem opção manual aqui, rapaziada. Tava no manual. Nem tudo tá perdido. Não, nem tudo tá perdido. Tem o manual. Rapaziada, esse foi o vídeo. Muito obrigado por chegar pra ter o carro. Seu carro é maravilhoso. Os agradecimentos final ele já fez aí no carro. E é isso, rapaziada. É isso. Quer deixar teu Instagram aí ou a página de alguém? Nossa, o meu Instagram é Gabriel Zanista Sul. Ou da Passat, né? Passat Bengador. Passat Bengador. É isso aí, rapaziada. Vai entrar na descrição do vídeo, as páginas. Me segue no Instagram também. Óbvio, isso aqui saiu muito antes no Instagram. Então, não deixa de me seguir. Segue lá. Participe da riva que a gente tá fazendo. Nós temos na Caravan. É isso aí. É nóis. Tamo junto. Nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.